A mediunidade é uma predisposição orgânica. O organismo daquelas pessoas que são médiums ostensivos, eles já trazem esta capacidade de percepção extrasensorial, de uma maneira ou de outra. Quando nós dizemos que todos são médiums, nós estamos falando de um aspecto genérico de que todos nós podemos, sim, aperfeiçoar, aprimorar uma capacidade de uma percepção relativa dos sentimentos. Às vezes a gente chega num lugar, a gente identifica que aquele lugar está sereno, está harmonioso, está gostoso de ficar. Isso é uma forma de percepção, é, podemos dizer, um tipo de mediunidade. Às vezes nós temos uma premonição vada de que nós vamos rever alguém, de que alguém vai chegar, de que alguma coisa que não é muito boa, agradável vai acontecer. Ou seja, esta mediunidade de uma forma mais ampla todos nós temos. A mediunidade é uma faculdade, assim como a inteligência, como a memória. Nós é que damos o direcionamento a ela. Há pessoas que são extremamente inteligentes, mas elas usam a inteligência para lesar os outros. Usam a inteligência para o mal, para produzir instrumentos, produtos que são nocivos à sociedade, à humanidade. E outras utilizam a inteligência para o bem. A mediunidade da mesma forma. Ela pode ser utilizada para o bem, ela deve ser utilizada para o bem, mas ela pode ser conduzida de forma desastrosa, negativa, para quem a exerce em primeiro lugar. Porque quem exerce a mediunidade sem um compromisso, cedo ou tarde ele se defronta com as consequências desses atos. Então, nas casas espíritas, bem orientadas, principalmente aquelas que se pautam pelas instruções do movimento espírita nacional e do Rio Grande do Sul, é que nós vamos encontrar os grupos de estudo e prática da mediunidade. Onde as pessoas, querendo ou não ser trabalhadores da área da mediunidade, tenham ou não mediunidade ostensiva, podem tomar contato com esses conteúdos, porque são conteúdos científicos, a mediunidade, ela é um estudo científico e, assim como toda ciência, ela precisa ser conhecida para ser bem aplicada. Não basta eu querer ser médica, eu tenho que estudar medicina. Então, não basta eu querer ou ser médium. Porque o ser médium não depende dos seres espíritas, católicos, a mediunidade é orgânica. E ela é, de todos os tempos, o ser médium. Agora, o estudo da mediunidade como ciência, ele começou no século XIX com a doutrina espírita. Não há nenhum outro segmento filosófico, religioso, científico, que estude a mediunidade. Somente a ciência espírita. Então, é no estudo da ciência espírita, é na prática dos grupos mediúnicos sérios, que nós vamos aprender a conduzir esta força humana e benefício da humanidade. Todos têm uma curiosidade e até uma necessidade de entender. E nos momentos de dificuldade, poder estabelecer um relacionamento com esta outra dimensão da vida, que é a espiritualidade. Então, à medida em que as pessoas vão despertando o seu interesse, o seu desejo desta relação com os espíritos, desta comunicação, eles também vão percebendo que ela é, tão somente, um segmento do processo de comunicação e de relação interpessoal entre nós. Então, para aprimorarmos o relacionamento, a comunicação com os espíritos, nós precisamos investir também na transformação moral. Ou seja, investir no processo de reformulação, na nossa maneira de conviver entre nós. Todo relacionamento interpessoal mal conduzido, ele produz efeitos desastrosos nas pessoas. O relacionamento, a comunicação com os espíritos, também que não se pauta pela moralidade, pela fidelidade, pelos valores morais edificantes, ela também traz os mesmos efeitos, as mesmas relações adoecidas. Porque, vamos dar um exemplo, assim, para quem não convive muito com esse assunto. Se você se relaciona com uma pessoa, é leal com ela. Se você pauta esse relacionamento pela confiança, pela clareza das suas intenções, pela fraternidade, pelo desejo de auxiliar, quais são os frutos que esse relacionamento traz? São os frutos iguais àquilo que você investiu no relacionamento. Com os espíritos, da mesma forma. Se você quer se relacionar com os espíritos, para explorar a credulidade das pessoas, para angariar poder, para juntar dinheiro, há muitas pessoas que comercializam a mediunidade. O que você vai ter em troca disso? Efeitos na mesma proporção daquilo que você investiu. Então, a relação com os espíritos, a comunicação, a mediunidade, ela é um processo de relação interpessoal, só que estabelecido entre uma personalidade, que é aquele que está encarnado, e uma individualidade, que é aquele que está desencarnado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto